A Ju tava doente, a Ju tava estressada, não queria mais estar aqui. O que que tava segurando a Juliana desse lado? Dinheiro. E aí, galera, quando você foca no dinheiro, acontece uma parada muito sinistra. Quando a gente foca no dinheiro, nós ficamos presos em algo que começa a ficar maior do que você. Até me refio, se o dinheiro for maior do que você, você perde o juro. Qualquer juro. Porque você começa a negociar a sua saúde. Você começa a negociar a vida em família. Você começa a negociar valores que deveriam ser pra você. E negociar.